Então, quem é a Vera de Melo? A Vera de Melo é mãe da Matilde, esposa do Luís, e uma pessoa apaixonada pela vida e pela psicologia. E que vive a vida como se de um gelado se tratasse. Ou seja, porque está sempre a derreter. E é melhor aproveitar cada momento como se fosse um único. Com cerca de 20 anos de experiência em intervenção psicológica, também empreendedora e CEO da 7 Goals, autora de dois livros e mais recentemente lançou um produto fora da sua zona de conforto, a fragrância Descomplica. A convidada que tenho comigo hoje é a psicóloga Vera de Melo. Vera, vamos começar pelo início. Muito resumidamente, quem é a Vera e como é que surgiu este interesse pela psicologia? Bem, com esta apresentação toda eu sinto-me já um bocadinho de velhota. Portanto, o interesse pela psicologia surge naturalmente. Há um grande clichê que se fala acerca dos psicólogos, que é que os psicólogos querem efetivamente ajudar outras pessoas. E eu acho que foi esse também, ou essa, a motivação. Ajudar os outros, perceber os outros e permitir-lhes revelar todo o seu potencial. E acho que é esse o grande desafio e que é apaixonante. em 2019 lançou o seu primeiro livro Como Superviver a um Chefe Idiota. E em 2020, já na pandemia, lançou o seu segundo livro Recomeçar. Que projetos são estes e porquê abraçar esta área da escrita? Bem, a parte da escrita faz parte de mim. Portanto, o que é que isto significa? Eu já escrevia naturalmente para vários órgãos de comunicação social e achei que fazia sentido ter um livro. E os dois livros surgem como resposta a diferentes desafios. O primeiro, porque em clínica aparecia um conjunto de pessoas que tinham dificuldades em lidar no seu contexto de trabalho com algo que prolifera muito que são os Chefes Idiotas. E, portanto, era inequívoco que eu tivesse que desenvolver um livro no sentido de apoiar, suportar e ter, acima de tudo, uma coisa que são estratégias de sobrevivência. Um livro, de alguma forma, permite que a pessoa encontre respostas e, acima de tudo, Inês, que acredite que não está sozinho. Porque muitas das vezes as pessoas acreditam que estão sozinhas naquilo que é a sua luta. O Recomeçar acaba por ser um guia, digamos, de sobrevivência daquilo que foi, digamos, que a etapa mais marcante da nossa vida, provavelmente da tua e da minha, porque foi a Covid-19. E, portanto, como é que se lida com este novo mundo? É um livro democrático, este livro. Porque tem várias estratégias, tem várias soluções para diferentes públicos-alvo. Ou seja, para a pessoa que, efetivamente, não quer grandes coisas, tem a receita no final. E, portanto, pode ir ler a receita e aplicá-la, efetivamente, à mudança. Para aquelas pessoas que querem ler, aprofundar, fazer todo um trabalho de desenvolvimento, têm todos esses exercícios. Muito bem. Mas não sou satisfeita. Não? Não, e vou aproveitar dar-te aqui em direto, portanto, a primeira mão que vem aí um terceiro livro. Ai, muito bem. E eu, sim. Vem aí um terceiro livro e acho que... E podemos saber sobre o que é? É segredo. Mas dizer que o público-alvo vai mudar. Eu tenho escrito livros para adultos e agora vou escrever um livro para crianças. E ainda este ano ou no próximo ano? O livro está escrito. Falta ser reorganizado, falta ser pensado. Eu tenho uma noção muito grande da questão estética, do bonito, de ter um fio condutor, de fazer sentido e falta ele fazer sentido e escolher a data para esse mesmo lançamento. Mas eu acho que este ano está quase a acabar. Está sempre a dar. Faltam dias. E para mim, as datas são coisas simbólicas. Quem sabe... Esse é o seu aniversário. Quem sabe no dia da criança. Muito bem. No seu aniversário, então, mais recentemente, lançou algo fora da caixa. Uma fragância. E eu ia questionar o porquê de ser uma fragância e não ser uma continuação da escrita. Ia perguntar se a escrita tinha corrido mal, mas pelos vistos vem aí um novo... Eu pediu a escrita, vejo como um prolongamento de mim, daquilo que acontece efetivamente em contexto de consulta. A fragância surge como uma coisa provocatória. eu sempre quis ter um produto meu e que, de alguma forma, que as pessoas levassem um bocadinho de mim. Não sei se isto faz sentido, porque às vezes eu queria tanto energizar as pessoas para a mudança, fazer com que efetivamente as pessoas mudem e, por mais que eu acredite, às vezes é difícil. Então, o descomplica é quase que uma imagem minha lá em casa dizer, olha, não te esqueças daquilo que efetivamente a Vera diz e descomplica, minimiza, aproveita, revela todo o teu potencial e, acima de tudo, pensa que tens de gostar daquilo que tu és enquanto pessoa. E se estiveres focada naquilo que são as coisas boas da tua vida, se estiveres focada nos teus pontos fortes, se reparares, Inês, aquilo que acontece é que nós somos educadas a fomentar e estimular áreas de melhoria. Nunca ninguém nos diz foca-te naquilo que tu és boa, descobre aquilo que tu és boa. Estamos sempre à procura de alterar qualquer coisa que não dá. Mais e mais e mais. Mais e mais, não é? Eu descomplico mesmo isso e eu acho que é um sonho também, não é? Tanto acaba por ser um sonho, daí sendo o meu aniversário, à semelhança do meu primeiro livro e acaba por ser um prolongamento também de mim, mas de uma outra forma. Portanto, tudo foi pensado, foi sentido para que o próprio aroma da violeta, tudo tem aqui uma justificação para que quando... Tem tudo uma história. Tudo tem uma história. Eu acho que toda a nossa vida é uma história e acho que com o perfume e com os livros eu transmito a mensagem que tu, Inês, e as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, também podem elas ser os donos da sua história, o escritor da sua própria história. Descomplicar, como estávamos a dizer, é uma palavra que usa muito no seu dia-a-dia, com toda a gente em casa, em todo lado. Vamos então descomplicar e desmistificar o nome psicólogo, que ainda é algo que assusta muita gente. eu preciso de ir ao psicólogo, isto é, como se fosse algo fora do normal. Qual a importância de vos procurar e qual é o vosso propósito quando estão connosco, não é? Nas consultas. Eu acho que o propósito do psicólogo é ajudar o outro a revelar a sua melhor versão de si próprio, acima de tudo. E espera-se do psicólogo que... A psicologia é uma ciência, não é? E espera-se que procure as melhores técnicas, as melhores ferramentas para, em conjunto e de acordo com aquilo que é o plano terapêutico estabelecido, conseguir encontrar a melhor solução para aquilo que é o problema ou a situação que a pessoa traz e que quer, de alguma forma, ver resolvida. A ideia de que um psicólogo serve apenas para chegar ao consultório e desabafar e contar o que se passa ou o que não, essa ideia é correta? É que, sendo assim, todos temos problemas, ou seja, todos precisamos ir ao psicólogo, todos precisamos ir? Bem, primeiro dizer que não concordo nada com o que tu estás a dizer, porque as pessoas não vão lá só falar e falar falam com os amigos, não é? Nós conversamos numa conversa de café. Eu acho que é a ideia que muita gente tem. Eu acho que não se continua muito com essa ideia, eu acho que é um dos maiores mitos da psicologia, porque da mesma forma como o médico faz análises, também o psicólogo suporta toda a sua intervenção naquilo que é a avaliação psicológica, que são um conjunto de instrumentos aferidos para a população portuguesa, onde temos uma noção de quem tu és, enquanto personalidade, inteligência, faça aquilo que é a informação que também as pessoas vão à procura. Agora, nem todas as pessoas precisam de ir a um psicólogo, isso é uma frase polémica, eu disse a Algures e fui altamente censurada pelos meus colegas. e queria dizer, o que é que eu quero dizer com isto? Provavelmente, as pessoas beneficiam de ir a um psicólogo, não é? Óbvio, não é? Como eu também beneficio de ir ao médico de família e ver se está tudo bem comigo, óbvio. Agora, precisam realmente, as pessoas querem de alguma forma mudar alguma coisa? Porque se efetivamente só querem ir lá para conversar, então eu, Vera, de acordo com o meu modelo, não sou a pessoa certa. porque quem me procura quer mudar efetivamente alguma coisa e na primeira sessão aquilo que se define é o contrato. Leva tempo. Certo. Aliás, é outra coisa. Não, porque acho que muitas vezes as pessoas que procuram um psicólogo estão impacientes ou já vão naquela de não tenho mais hipótese, preciso de ajuda para mudar de hoje para amanhã. Sim, eu acho que nós hoje vivemos numa sociedade que quer tudo para ontem e acho que é difícil e que leva que muitas das vezes as pessoas desistam. Agora, isso também se resolve na primeira consulta. Eu dizia há pouco que na primeira consulta define-se aquilo que é o contrato terapêutico, que é o que é que tu estás a fazer na consulta, ou seja, quais são os objetivos, o que é que vais trabalhar, durante quanto tempo e com que prioricidade. E isto dá-te uma luz do que efetivamente estás a conseguir alcançar e permite-te fazer a avaliação da eficácia terapêutica. Isto porquê? Porque permite saber se aquele objetivo A, B ou C está a ser alcançado ou não. E isso dá-te uma segurança sabes o que é que estás lá a fazer. Vê, Inês, isso é completamente incompatível com aquilo que era o modelo que tu me falavas há pouco, que provavelmente para na cabeça de grande parte das pessoas, que é exclusivamente estar lá para conversar. A conversa efetiva tem um propósito e de acordo com o modelo em que eu trabalho, eu não consigo estar só a ouvir, tenho que devolver, fazer com que a pessoa elabore aquilo que está a dizer, para que em conjunto encontre uma solução para aquilo que traz ali. E o meu objetivo é que no menor curto espaço de tempo a pessoa viva, porque as pessoas que recorrem a um psicólogo na sua maioria das vezes sobrevivem. Em 2019 aceitou um convite especial, estreou-se como comentadora inicialmente na SIC e agora na TVI. Como é que surgiu esse convite e como é para si estar todos os dias em televisão a comentar certos casos? Bem, isso foi, parece que já foi há mais tempo, não é? Portanto, esse convite surge da parte de uma pessoa da equipa da produção do programa de Cristina com o objetivo na altura, foi no próprio dia em que eu fui para, de facto, não era um programa, não é? Portanto, significa que eu não sofro de ansiedade, que fui logo, não é? E de alguma forma o objetivo era substituir um colega que estava, tinha acabado de ser pai e, portanto, estava a usufruir da licença de maternidade e depois, aquilo que acabou por acontecer foi que eu fui ficando e acho que o meu percurso em televisão representa, efetivamente, eu diria que dois grandes dilemas da minha vida. O primeiro, que eu não compito com ninguém, portanto, a competição não faz parte da minha vida no que diz respeito aos outros, mas sim comigo própria. Ou seja, todos os dias em televisão eu quero ser a minha melhor versão. Todos os dias eu continuo, desde o primeiro dia, a ir observar as minhas prestações e perceber o que é que eu posso fazer melhor, o que é que faz sentido efetivamente eu alterar, o que é que ainda há para fazer. Eu diria que é muito difícil comentar em televisão porque é direto, como aqui e agora, não é? e é difícil porque nós não sabemos aquilo que vai acontecer, não controlamos o que é que os colegas vão dizer, não controlamos as nossas expressões porque eu não sou uma máquina. Eu, enquanto psicóloga, tenho sentimentos, eu sinto coisas, às vezes até me enxovalham, diria que, nas redes sociais, ou porque falei muito alto, ou porque me empolguei, ou porque quase que chorei, mas esta sou eu, não é? e eu quero continuar a minha imagem enquanto comentadora é esta de alguém que, não obstante de ser psicóloga, é mãe, é mulher e sente, pensa as coisas de forma diferente. Mas é muito difícil, por exemplo, Inês, ver, olha, um recente caso polémico, eu sou católica e recentemente tive que comentar as situações de abuso na igreja católica. Como deves imaginar, isto para mim é terrível porque esta não é a igreja conforme eu a conheço. esta não é os padres, aqueles padres em concreto que alegadamente cometeram aqueles crimes não são aqueles com quem eu me relaciono. Portanto, de alguma forma isto é terrível porque estão a atacar aquilo que são os teus valores, as tuas crenças, aquilo que tu nunca imaginaste que podia acontecer. E quem diz estas situações diz todas as outras, não é? Porque de alguma forma nenhum de nós está preparado para lidar com determinadas situações. Obviamente que eu tenho outras ferramentas, tenho outros recursos, mas não deixo de sentir coisas, não é? E acho que é um trabalho difícil. Mas simultaneamente está apaixonante. Sabes porquê? Não. Porque mudamos a vida das pessoas. Isso é ótimo. Todos os dias eu recebo mensagens no Instagram de que algo que nós dissemos, e não fui eu em concreto, nós dissemos toca na vida das pessoas. Houve alguém que mudou efetivamente e só por isso, ainda que seja só por uma pessoa, já valeu a pena. Quanto à ansiedade, que é algo muito falado e principalmente nos jovens hoje em dia. A ansiedade é algo assim tão negativo como as pessoas pintam? que sintomas é que podemos detectar tanto físicos como psicológicos? Como é que é? Sabes que nunca se falou tanto da ansiedade como agora. Sim. Portanto, até se utiliza esta palavra em todos os contextos. Nós vamos ao que ela está ansiosa, deixa que está ansiosa, estou ansiosa. Há aqui, esta palavra acaba por fazer parte das nossas vidas. Mas é importante perceber que um dos maiores mitos acerca da ansiedade é as pessoas acharem que existe cura para a ansiedade. Porque não existe cura para a ansiedade. Ou seja, nós não podemos eliminar a ansiedade das nossas vidas. É que o que nós podemos fazer é encontrar estratégias para lidar com essa mesma ansiedade. Isto porquê? Porque de alguma forma a ansiedade é protetora. A ansiedade, eu costumo dizer que ela é a nossa melhor amiga. Ela protege-nos, ela impede-nos de fazer as neiras de alguma forma porque permite-nos antecipar possíveis ameaças. No entanto, esta é a ansiedade saudável. Ela transforma-se numa ansiedade patológica quando nos impede de fazer coisas. Quando, por exemplo, eu, estando ansiosa, deixaria de vir aqui. Não conseguia. Eu queria muito, mas não viria. E aí, essa ansiedade é patológica. Agora, o que nós temos que perceber é que nós todos temos dentro de nós a capacidade para, com ajuda ou sem ajuda, encontrar ferramentas para lidar com essa mesma ansiedade patológica. Para terminar, como é que podemos descomplicar a vida? Que ferramentas? É assim, eu acho que, primeiro, eu acho que nunca devemos abdicar dos nossos valores. Nunca devemos ser, crer quem nós somos, quem não somos. Ah, isto não... Nunca devemos querer ser quem não somos. Nunca devemos abdicar daquilo que são os nossos valores. Às vezes, nós queremos nos apropriar de identidades de outros e, por isso, uma forma de descomplicar é aceitar como nós somos. Sim. A outra forma de descomplicar é, simplesmente, ser mediano. E, quando eu digo isto, as pessoas assustam-se um bocadinho porque nós somos educados para ser excepcionais. Mas, vê, Inês, se nós fôssemos todos excepcionais, por definição, ninguém era excepcional. ser mediano implica, de alguma forma, aceitar aquilo que nós somos e aquilo que somos capazes de fazer. Implica formular expectativas realistas. Há coisas que nós não vamos conseguir fazer. Exemplo, eu tenho um déficit de orientação espacial. Na altura, no nono ano, quando fiz aquilo que se chama dos testes psicotécnicos, o meu percentil era 0,05, o que significa que nem chegava a 10. Portanto, por mais que eu capacite, eu não vou chegar lá. Portanto, se calhar convém aceitar que eu tenho esta dificuldade e rir-me dela. Porque, para eu chegar até aqui hoje, eu tive que ver que o GPS ainda me perdi algumas vezes e por isso é que cheguei um bocadinho atrasada, não é? Mas é aceitar e lidar com esta limitação com um sorriso. Aceitar e lidar de forma adequada com as imperfeições e não criar expectativas que eu vou conseguir voltar aqui outra vez. E não olhar só para isso. Sim, e vê, Inês, que eu vou conseguir voltar aqui outra vez sem o GPS porque é impossível. Eu não tenho essa capacidade. Isto não significa que eu deva desistir de trabalhar. É verdade, eu posso continuar a trabalhar esta competência, mas vai ser difícil. A outra coisa é praticar a gratidão. Porque eu acho que não nos agradecemos pouco. Nós queremos coisas. Nós queremos sempre coisas. Nós já temos algo, queremos outra coisa. andamos sempre a querer coisas e por isso, de alguma forma, não somos gratos pelo aquilo que temos. Estamos sempre à procura daquilo que não temos. Insatisfeitos sempre. Completamente insatisfeitos. E, ligado a isto, uma outra forma de nos complicar é viver o presente. Muitas das vezes ou ficamos presos àquilo que são os erros do passado, os erros, as coisas que fizemos de uma forma desadequada, ou estamos a antecipar o futuro. E, portanto, sofremos por antecipação. Como é que vai ser? O que é que vai acontecer? E que tal ligarmos ao presente? Que tal vivemos o presente? Agradecemos as coisas que temos e estamos gratos. Eu acho que, eu diria que estas quatro coisas seriam essenciais para descomplicar a nossa vida. Mas, acima de tudo, gostarmos de nós próprios e percebemos duas coisas. Que a persistência é o combustível dos sonhos e não podemos deixar nunca que o medo ocupe o lugar dos nossos sonhos. Obrigada, Vera. Obrigada.